E de novo E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar Me guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor eu ficar assim Melhor eu ficar assim E quanto mais distante E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado Brasília Eu não iria Umijo doeu Tanto fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a onda de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a onda de como aprender a te esquecer Você me deu a onda de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Se tem que dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Cuidado eu Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu desliguei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando Na minha vida humana Onde aí? Eu desliguei o tanto que eu não queria Eu não sabia a boca que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Que status que eu não queria Eu não sabia a falta que eu fazia Até que eu queria alguém Eu não sabia a falta que eu não queria Eu não sabia a falta que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando o seu tom Fiz dados que eu não queria Olha, é mais ou menos assim Resbira em quando volte a dedé Cê dá, cê não cair O que eu tenho pra te falar Não é fácil de ouvir Pone pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Joga ali em cima aí! Hoje vai ser a nossa despedida Onde te encove hoje não cabe mais Não vamos terminar o feliz Igual aos outros casais Eu não aguento, mas vim de que sinto amor A novela das nove e a cambo Já deu, não quer mais Pode voltar pra casa do seu país Eu não aguento, mas vim de que sinto amor A novela das nove e a cambo Já deu, não quer mais Pode voltar pra casa do meu marido Pode voltar pra casa do meu marido Eu não aguento, mas vim de que sinto amor A novela das nove e a cambo Já deu, não quer mais Pode voltar pra casa do seu país Eu não aguento, mas vim de que sinto amor A novela das nove e a cambo Já deu, não quer mais Pode voltar pra casa do seu país Pode voltar pra casa do meu marido Mas já é o quê? Pode voltar pra casa do meu marido O brilho de todo homem Nasce da luz de uma mulher Viu, Caldas Galta? Tem brinquedo esvalhado pela casa toda E as marides rabiscadas longe de cera Do de tabuleira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso, um panguete Eu não quero mais nada E aí? Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E nem a raída É do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso, um panguete Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ter herói de alguém Ter herói de alguém E do lado a mulher maravilha Só quem tem filho sabe o que essa música significa Eu e esse cara que teve o mesmo privilégio Quase no mesmo tempo E queria pedir pra quem apagou Levanta de novo o flash do celular aí Continua com o flash do celular A tela do celular, a tela do telefone Não importa Cada um de vocês vai iluminar essa noite Porque essa aqui a gente vai filmar É uma homenagem de Zé Neto Cristiano E do Caldas Caltre A todas as mulheres maravilhas do Brasil Do mundo Quem ainda não tem filho Pelo menos tem mãe Não é verdade? Eu acho que Quando se trata de mulher maravilha A gente fala no geral Como o Cristiano disse Que já são as que vão ser um dia Então levanta o flash do celular lá em cima Todo mundo segura e canta bem bonito Que essa aqui vai pro nosso Instagram Vai pro Instagram do Caldas Caltre Tá ao vivo pelo Youtube Pelo nosso Instagram também Isso aqui é o Caldas Caltre Não sei que hora que é agora Que meu relógio eu não atualizei Que hora que é agora? Cinco e meia Cinco e meia da manhã Como dizia aquele ditado, né? Sols fortes sobrevivem, não é verdade? Vejo o íris Levanta ali em cima e canta assim, ó Sabe aquele amor que se multiplica Sabe aquele amor que se multiplica Tendo o lado da mulher maravilha Tendo o lado da mulher maravilha Se eu tivesse baixado a voz Se eu tivesse baixado a voz Talvez hoje seríamos Seríamos nós, né não? Tendo o lado da mulher maravilha 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 Coração quase claro de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar Solta a voz, Caldas! Vem, Caldas, Calvim! Vem, Caldas! Vindo uma cadeira de ar Que enverrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido A danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lá De Coca-Cola O quê? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gaiteiro! Arrepia, Bibi! Alô, Rominô! Um mês e quatro dias Fertando Aquela dada de mim Toda louca foi desencarnando Coração quase paro de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar Te esquecer Falei, Lívia! Senado Numa cadeira de ar De Coca-Cola Casa com a boa americana Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida Da minha danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lá De Coca-Cola E numa cadeira de ar Sem ferro já de bebendo Achei que eu tivesse esquecida Da minha danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lá E aí, bebê! Fala comigo! Bota o mãozinha pra Goiânia! Bota o mãozinha pra Goiânia! E como a luz de duas horas Ensalhando uma recaída E meu número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver Se qual inspira essa pior de parela Vem O empurrãozinho que fala Ai, ai, ai Pra completar Atenção, Goiânia! Bota a mão pra cima! Derruba tudo! Vai, vai! Ai, bebê! Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzema Sou seu embaixador, bebê! Vem me ver E uma dose pra mudar minha vida Dar melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E ou de parela Ver o empurrãozinho que falta Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vai, vai! Pra completar essa chamada Atenção vai subir Bota a mão pra cima, todo mundo vai Atenção vai subir Atenção vai subir Atenção vai subir E você me chama de vencer Atenção vai subir Atenção vai subir Com vocês, Bruno e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadam em meu coração Com as palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Faltas eu chego Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu peixe Tudo é sem graça Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor A pura linguagem do amor Só uma voz Ajuda a gente aí, vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês E o final? E o final? Legal Choram as coisas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro com ti Choram as coisas Obrigado, gente Obrigado, galera Vou cantar? Quem tá feliz, Goiânia Bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai! Tchau, tchau O embaixador chegou Tchau, tchau Amazônia Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você E aí? Sem você Um, dois Tchalalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalalala 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 quinho Tchalalala Loge nos Tchala Toda Tchala Tchala Tra enjoyed Tchala E lembrei daquela cesta só com a luz de vela Pensando o outro igual as pipas no céu da favela Seu GPS dá ligado no meu celular Ou vai voltar com o botão de áudio Ou vou te buscar, fala E Amazonas fica preto e branco É o Rio de Janeiro, perde seu calor Fica fechado, quer o caramba de Salvador Galo é do lado direito, vai botando a mão pra cima aqui, ó Sem você, um, dois Você é nova beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já fica triste tudo sem você andar E já, lá, 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 lá Você é nova beleza Já, lá, 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 lá Já tenta e vira-se tudo sem você não andar Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar Isso é papalá de amor Como o Piquinho nunca chorou Tá difícil sem essa mina O meu Deus e o Gustavo Lino Quem gostou não mora, bota a mão pra cima e faz muito barulho, Goiânia! Vamos matar mais uma aí? Vamos lá com a gente? Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra baixo com os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amarra Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Alguém que você ama e que te faz Alguém que te faz Alguém que eu me enganei O que fez comigo O pessoal tá afinado, hein? E vai chorar O que é o que é? Nada lágrima que um dia derramei Por te querer Maravilha? E vai E vai sentir A toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Obrigado Obrigado, gente Obrigado Traz uma cachaça pra mim, amor E vai E vai E vai Sobre o meu artigo Embora Sem dizer Por que Existem todas as páginas Dessa história Mas escrever Não vem E vai E vai E vai Depois de um Trabalho Com todos Você vai Deixar Pular Você é o que pensa Que a gente vai Se não Pular Pular E vai 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 Nossa, amor Uma catunha E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo O que me prometeu Atrás Estamos atrás Diz Se você é capaz De me esquecer Fala comigo Nossa, amor Uma catunha E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo O que me prometeu Atrás Estamos atrás Amor E muito mais Se você é capaz De me esquecer Fala comigo Bebê São Bodeu Bebê Seria covardia Ele embora Existe todas as páginas Dessa história Mas crever E não venha inventar Vai Depois de todo o tempo Você vai deixar O mar Será que pensa Que as duas filhas Irão Mudar A cama Ainda Vai Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vem comigo Vai Nossa, amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo O que me prometeu Atrás Estamos atrás Se você é capaz De me esquecer Nossa, amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo Onde muito mais Tô pagando Pra ver Se você Vem De me esquecer E de me esquecer Vamos aí com a gente Todos os amantes Adormeceram Todas as palavras Já se calaram Já não vivem O mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto Nos encontre E que passe a ser viva O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe O segredo E que se aumente Os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E meu corpo Encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse fogo Me deixa cada vez Mais louco E que se acabem Os segredos E que se aumente Os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Segredo em seus braços E que meu corpo encontre seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperte seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Obrigado Quem aqui acompanha o Gustavo Lima lá desde 2010 Bota a mãozinha pra cima aqui, ó Essa foi junto com meus parceiros Jorge Mateus Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você Eu não tenho mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o que faço com meu coração E ela tem mais o que faço com meu coração Essa aqui é só pra quem não vai lá do Tchau Bela, do Sofia, do Cozi Se for pra ser assim, do Samaúma Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em nós Procura entre os outros, ruim dentro dos amores Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pó do final Se não é o que? Se não é Deus, tá tchau E se eu me entregar, será que vai me dar? Sou doente apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em nós Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Meu coração apaixonado, atormentado em nós Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pó do final Se não o que? Se não é Deus, tá tchau Segura pra mim, por favor, segura pra mim Essa aqui não tava ensaiado não, mas eu vou fazer Traz a viola pra mim, traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? Vamos lá Beleza Essa música foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo Você pode chorar? Essa música te hice tanto mal, chama Por um gole a mais Eu sei Eu assumo, eu admito que você foi meu erro Eu me equivoquei Descuido, uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para ver te chorar E ver me chorar Não sei Se te imploro de rodilhas, me perdones Que se te ruir Eu vou luchar por esse amor E tratar de redimir Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Te hice tanto mal E nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblanjando-se E com todos os empapados Me deixiste Foi uma cobardia Lo que eu hacía E nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus A esperança Eu vou luchar 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 Por esse amor Eu vou luchar Por esse amor E tratar de redimir Um erro tão infantil como este E com todos os empapados Me deixiste Por amor de Deus Por amor de Deus Eu vou luchar Eu vou luchar Eu vou luchar Eu vou luchar Eu vou luchar